Bora? Vamos passear? Vamos no shopping? Pega o seu porquinho espinho, pega. Mamãe vai também, não precisa ficar assustada. Vamos! Eita! Vamos lá. Né, crianças? Estão animados? Sempre antes de entrar no carro, a gente coloca aqui para fazer um xixizinho antes. Seja shopping, hospital, qualquer que seja o passeio. Xixizinho, o Maluzinho é sempre mais rápido. O neném enrola um pouco. Xixi, Lê. Xixi, neném. Xixi. O Maluzinho está olhando para a mamãe, princesa? O que você está olhando para a mamãe? Ele é complicado. Vai, neném. Xixi, cadê? O que você está olhando? tchau então tchau, eu tô aqui gente, a mãe tá aqui com vocês, todo mundo lindo, não é dessa? Lennon, não é hora pra empocar, né, francamente, tenha modos, ai meu Deus, a pessoa já daqui a pouco tem 100 anos com esse comportamento, eu acho a mínima graça gente, quando você começa com isso, sinceramente, viu não, peraí, é o que? esqueci a chave do carro caramba, você faz isso toda hora, Xande, não, agora, ó, erro de gravação, não, isso não tá bom ah, fala sério, toda hora esquece a chave do carro, fala sério enquanto isso, o aparecido do norte segue ali jogado no chão ai Jesus, ouvido difícil, viu quero só ver se você vai atrás do seu pai marmota nem se mexe, né vamos ótimo, você não vai não, né, aparecido Lennon Lennon a gente tá falando com você, Lennon olha esse chão sujo, Lennon cheio de óleo de carro, cara sinceramente, não tem, não tá bom não tem, não tem, não tem Blanda Chegamos no shopping Vamos pelo elevador Mas esse shopping também tem esticada Neném está animado para passear? Hein? Vamos lá? Vamos! Pega a pelucinha, filha Pelucinha, Malu Ai, Neném, você está vendo? A loja Esse elevador é muito legal, Neném Você está vendo? Dá para ver todo mundo Malu, já escolheu suas coisas? Já, Malu? E essa bundinha rebolando aí? Toda rebolando O mesmo dia de semana O shopping tem movimento Ali na frente é a praça de alimentação E nós não podemos passar por lá Ali, a gente tem que desviar Ou a gente vai pelo elevador Ou pega outros caminhos aqui Sim, aqui é a parte dos restaurantes Então aqui a gente pode Aqui em frente não Que é a parte da praça de alimentação Lá vai o aparecido Ele tem que ser o centro das atenções Olha a cara da Malu De quem está com muita paciência Filha, eu entendo Mamãe entende Já cansou do seu showzinho particular? Então vamos Pega a sua pelucinha Vamos Gente, que é isso Eu sou apaixonada Olha Uau Nem sei o que é Mas é bem legal Super sapato Agora eu entendi Malu Tudo certo aí, filha? Pausa para carinho Ai, gente Não tem uma focura, né? E amanhã Lá vai A eterna cansada Lá vai o outro aparecido agora Ah, não Malu Ai, coitada Ai, gente Ai, gente Música Tá chorando espelho, tá chorando espelho, você achando o lindo Música Olha o chão de chocolate, 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 socorro Ai gente, socorro Aqui fora do shopping tem uma pracinha que sempre que a gente vem aqui A gente leva as crianças para poder brincar um pouquinho Para fazer xixi e eles adoram Música Música Olha, é um dia lindo hoje Olha esses efeitos amarelos Ai que lindo Música 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 Ai que coisa mais fofa Ai não Ficou sem a varinha Malu Ixi Maria Música 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 Cucu, querido! Cucu, querido! Ai, ai... Vem, neném! Cadê, meu amor? Tá aprendendo... Oxe, a gente tá aprendendo a cavar igual a Malu, ó! Filha, oxe, pô! Mamãe tá... Mamãe tá caindo nessas pedrinhas aqui! Mamãe tá caindo! Nossa! Meu Deus, já tá todo podre! Filha, ele tá aprendendo a cavar! Você ensinou seu irmão a cavar? Vai lá pra mamãe ver! Ai, mamãe tá caindo aqui! Olha, pequenininho! Olha, pequenininho! Vão, Malu! Filha, deixa a mamãe ver! Deixa a mamãe ver isso aí! Isso não tá bom! Isso não tá bem! Você tá toda suja! A gente só veio aqui fazer um pepizinho! Vai ficar todo podre pra... Pra passear no shopping! Oh, mamãe! Ai, deixa eu me segurar aqui, senão eu vou cair! Música... Música... Paramos agora pra tomar um café, né, crianças? E descansar um pouquinho... Brincaram um pouquinho no parque ali... Foi muito bom! Agora a mamãe vai dar uma aguinha! Tá com sede, meu amor? E você, princesa? Tá com sede? Hum? Hum? Música... Então, pessoal, muitos de vocês me perguntam como é que a gente faz pra andar com eles no shopping, em lojas em geral, né? Porque não conseguem, porque é muito difícil, eles latem, eles barbarizam, né? Ficam super agitados... Como faz pra poder seguir uma rotina desse jeito? Aqui as crianças ficam super quietinhas, porque a gente procura fazer isso com eles desde muito cedo! A gente faz todo um trabalho de socialização, traz sempre, pra eles entenderem que vir ao shopping é uma coisa normal! E eles ficam super tranquilos, estão dormindo... Quando a gente chegou aqui, já colocamos uma aguinha fresca, né, porque brincaram lá fora... Muita gente fala que não consegue trazer o pet no shopping, porque eles aterrorizam, eles fazem xixi, cocô, são bravos, ou ficam latindo sem parar... Gente, é tudo uma questão de hábito! Aqui os dois saem desde pequenininhos, a gente já vem condicionando a isso, já acostumam... Agora eles resolveram lutinha no shopping, né? Toda hora é hora de brincar, não tem isso... Aqui a gente deixa... Ó mamãe, ó neném, se é mostrando pras pessoas que passam... Oi neném, oi Malu, oi neném, oi Malu, oi... Vocês iam falar com a mamãe? Oi neném, oi, oi... Não o samambaia não, o samambaia é altamente tóxico pra eles... É isso pessoal! Nós estamos aqui já há três horas no shopping... Resolvemos o que tinha pra fazer, de sapato, de bolsa... Tomamos um café gostoso... As crianças foram na pracinha brincar um pouquinho... E aí, gostaram do nosso episódio? O que acharam? Vocês tem o hábito de passear com o pet de vocês no shopping? É muito fácil... Condiciona isso desde cedo pra ele entender que é normal passear... Não deixe de dar o seu like no nosso vídeo... Se inscreve no nosso canal... Indica pros seus amigos... E ativa o sininho pra não perder nadinha do que está por vir... Um grande beijo!